Fala família, não tem como falar tudo verde cara, eu tô revoltada, se eu tivesse feito um react aqui pra vocês hoje, vocês teriam surtado junto comigo, pelo amor de Deus gente, o que aconteceu? Olha, eu tava tentando respirar pra gravar um pós-jogo pra vocês, porque se tivesse gravado aqui no calor do momento, misericórdia, ia xingar até a décima geração. Então, pô, eu queria só pedir o apoio gente, deixa o like aqui, se inscreve no canal, ativa o sino de notificação aí, que é muito importante. Vergonha, o que aconteceu no Alianz Parque hoje foi vexatório, hoje foi uma vergonha. Como que você tem um resultado favorável, em vez de você levar isso ao seu favor, você deixa o time empatar, é, empatar, fazer, ficou um a um né, foi pros pênaltis, Mas, fazer um gol dentro de casa, você não conseguir, de 34 finalizações, você não conseguir acertar uma, uma, a que acertou lá no finalzinho, que foi o Breno né, estava impedido. Mas, de 34 finalizações, gente, isso é uma vergonha, isso eu tô inconformada. Vai pros pênaltis, vai pros pênaltis, quem me erra aqueles pênaltis gente? Calma, a gente vai tentar fazer uma análise mais fria, eu ainda tô muito estressada, muito irritada, porque teve muita gente desdenhando aqui do Campeonato Paulista, e falando que a gente ia buscar coisas grandes, e pra mim, se o Palmeiras hoje pensa totalmente no financeiro, a coisa grande era a Copa do Brasil. Qual que é a competição que paga mais hoje, não é a Copa do Brasil? Então, nós fomos eliminados nas oitavas, pro CRB, pro CRB, todos méritos ao CRB gente, pelo amor de Deus, eu não estou desmerecendo o adversário, eu não sou de fazer isso, mas comparado ao elenco que o Palmeiras tem, a folha salarial que o Palmeiras tem, é uma vergonha ou não é? O Luiz Adriano, morrendo em campo, procurando borboletas, tá? Porque ele não acompanhava a porra de uma jogada. O Veiga, que era pra ser o cara do jogo, o Meia, quem tava se matando lá era o Scarpa, porque se eu não me engano o Scarpa fez mais de 10 sinalizações hoje, mais de 10 sinalizações. E é o seguinte, eu postei isso no Twitter e falo aqui pra vocês. Má vontade de alguns jogadores, jogador no Palmeiras fazendo hora extra, erros individuais, nós podemos falar de vários. Vitor Luiz, o primeiro, porque o gol saiu de um erro dele. Às vezes eu falo do Vitor Luiz aqui, vocês falam que eu sou corneta demais. Quando às vezes eu falo também do Luan, ah, Cássia, você tá cornetando demais. Gente, o Palmeiras precisa de contratações. Desde o começo do ano, eu tô insistindo nisso. Não adianta você pegar o que você tem, que já tá fazendo hora extra no Palmeiras, como eu acabei de citar, e achar que vai ser a salvação pra esse ano, porque não vai. Ah, mas o Palmeiras acabou de ser campeão. Eu sei, sou muito feliz, vou comemorar pra sempre. O Palmeiras é o atual campeão da Copa do Brasil, é o atual campeão da Libertadores, mas, gente, pensar pra frente. Nós temos que pensar lá pra frente. Palmeiras precisa continuar erguendo taças. Nós temos que aproveitar o bom momento, eu falo isso pra vocês sempre. E aí, postei no Twitter, beleza, podemos... Muita gente já metendo pau no Abel, é porque é o Abel fora, a culpa foi do Abel. Gente, 34 finalizações, como que a culpa é do Abel? Ah, mas não era pro Vitor Luiz estar jogando, ia jogar quem? Minha mãe? Eu? O Vinha? O Vinha tá na seleção. O Esteves é um bosta. Vai colocar quem, meu filho? De lateral? Ah, mas poderia colocar o Scarpa improvisado, de esquerda, ele já fez isso alguma vez. Beleza, mas hoje, se o Scarpa não tivesse no meio, o Scarpa deu mais de 10 finalizações, eu acabei de falar pra vocês aqui. Se ele muda o jogo e bota o Scarpa pra... Tira o Vitor Luiz e coloca o Scarpa de lateral, quem que ia estar ali no meio? Armando jogada, buscando jogo, chamando a responsabilidade. O Veiga? O Lucas Lima? O cara ganha um milhão, velho! Um milhão! Pra entrar numa partida, não conseguir mudar uma partida e ainda errar um pênalti, cara. Ah, mas não vem falar pra mim que isso tá certo, cara. Não vem falar pra mim que isso tá certo, que eu não vou me conformar nunca. Gente, vocês me desculpem eu estar surtando desse jeito. Eu estou gravando após um jogo no qual eu não estava esperando decisões por pênaltis, no qual eu estava esperando que o Palmeiras fosse se classificar. Tá, eu não esperei uma goleada, não. Eu não sou inocente desse tipo. Não esperei que o Palmeiras meteria 5, 6 no CRB, não. Mas eu esperei que o Palmeiras faria uma partida tranquila, que o Palmeiras tomou o gol, mas conseguiria empatar ou conseguiria virar o placar. Não estava preparada pros pênaltis. Eu não estava preparada pra perder mais uma decisão por pênaltis. Aí vocês vêm aqui com o Paulo Abel? É porque a gente não ganhou a Recopa, nem a Supercopa. Porque nós temos uns bando de filhas da... Tá? Que não sabe bater a porra de um pênaltis. Porque eles ganham milhões e milhões e não ficam depois do treino lá, treinando pênaltis. Por que não treina? Porque se treinasse, não errava. Eu não admito o Palmeiras sair na frente, nos pênaltis. Gente, e não conseguir fazer. O Everton defendeu 2. Quando estava na cobrança de pênaltis ali, eu falei, Everton, em você eu confio. Eu não confio nos jogadores do Palmeiras. Lucas Lima, Breno Lopes, Luiz Adriano e Marcos Rocha. Os 4 erraram o pênaltis. Como, gente? Como que você treina e você não consegue bater um pênaltis? Desculpa por uma vez eu ter chegado aqui e falado pra vocês que pênaltis era loteria. Eu não sei onde eu estava com a cabeça. Porque não é loteria, não. Pênaltis pro Palmeiras é incompetência. Porque não tem um presidente ali, sabe? Que chega lá, ó, no vestiário. Fala aí o que vocês estão achando. Vocês estão brincando aqui no Palmeiras? Vocês acham que é passatempo ser jogador do Palmeiras? Tem que chamar a responsabilidade. Se o Abel quiser meter os pés pelas mãos e sair fora, tá mais que certo. Não vem reforços. Tem jogador individualmente ali que não rende mais, tá? E quer saber de uma? Ah, todo mundo falando. A culpa foi do Abel também, porque ele que treina o time, ele tem que vazar. Vocês querem o Abel fora? Então vamos concordar numa coisa aqui. Manda todo mundo embora. O Abel e todos os jogadores do Palmeiras. Se deixar dois ali, beleza. Deixa o Everton e o Gomes, então. Deixa o Everton e o Gomes. Manda todo mundo embora. Sem exceção, tá? Sem exceção. E aí manda o treinador também. Faz uma reformulação geral. Aí eu concordo com vocês. Podemos reclamar do Abel ter colocado o Lucas Lima. Do Abel ter colocado, de ter tirado o Veiga. Eu sei que o Veiga estava péssimo. Eu sou inocente ao pensar que o Abel tirou o Veiga, porque ele queria mudar o jogo e queria que o Palmeiras vencesse sem ir para os pênaltis. Mas ele tirou um batedor de pênaltis, que era o Veiga. Isso não se faz. Nós perdemos um cara que poderia ter finalizado, ter feito o gol. E a gente... Finalizado não. Ter feito o gol de pênaltis. Não estaríamos aqui agora dessa forma. Mas ele tirou. Não é? Ele tirou o Zé Rafael. Não, desculpa. Ele colocou o Zé Rafael. O Zé Preguiça, também. Colocou o Marcos Rocha, como eu falei. Breno Lopes. Hoje ele colocou o Willian. Colocou o Lucas Lima. Tirou o Rony, Felipe Melo, Mike. O Wesley e Veiga. Aí eu também não teria tirado o Wesley. Pra mim o Wesley estava bem na partida. O Rony é o cara da Libertadores, só. Porque outros campeonatos, assim, não tá jogando o que deveria. Sabe quantas sinalizações o CRB teve hoje? Duas. Duas sinalizações. Gente, eu anotei aqui, ó. Umas 500. Acho que eu quase virei o outro lado pra começar a anotar aqui. Porque o Palmeiras amassou o time do CRB. Amassou, assim. Teve, não sei quantos por cento. Acho que se bobearam aí 90% de posse de bola. Acabei de citar. 34 finalizações e não conseguir fazer um gol no CRB. Ah, mas é um time fechado. O time jogou por uma bola, mas não conseguir de 34 fazer um gol. Um gol, gente. Nós estamos falando do Palmeiras. Nós estamos falando aqui de um time que não tem camisa. Pô, tem jogador ali que tem que ter um pouquinho mais de vontade. Às vezes não dá na técnica. Você usa a vontade, cara. Gente, por favor, não me critiquem. Eu estou aqui falando no calor do momento. Primeiro que eu não esperava pênaltis. Não esperava. Primeiro que eu não esperava o Palmeiras perder em casa. Eu esperava no mínimo um empate. Eu falei, ah, vou colocar até aqui no título, né? Não precisava ser assim, Palmeiras. Mas dessa forma que foi, gente. Pelo amor de Deus, tô até suando aqui. Eu não acreditava. Quando o Lucas Lima errou o primeiro pênalti. Nossa, eu queria estar lá pra esganar ele. Vocês não têm ideia de como eu amo o Lucas Lima, cara. Como eu amo. E não, não foi só ele. Quatro, acabei de citar. Quatro jogadores do Palmeiras erraram. Fora os que erraram dentro de campo. Eu nem vou falar lance do jogo. Eu vou falar o quê aqui? Se eu for anotar todos os lances que o Palmeiras tentou fazer gol aí, a gente fica aqui até amanhã nesse pós-jogo. Era pro Palmeiras ser vencido. Simples. Vencido. Se bobear, os gambá ainda vence. Hoje ainda passa, essa zebra aí. Se bobear, ainda ressuscita o Corinthians no sábado ainda. Olha, gente. Tô com muita raiva. Pô, se chegar na semi, se chegar na... Se passar das quartas, chegar ali na semi, na final, tudo bem. Se ser eliminado ali na semi, na final, por um time mais forte, é diferente. Mas ser eliminado nas oitavas... Aí eu vi torcedor aqui criticando e falando Ah, se for do Paulista, vamos focar em campeonatos importantes. Pra mim, a Copa do Brasil é muito importante. Muito importante. Principalmente pelo financeiro. O banco do Palmeiras aqui, ó. O financeiro tá ganhando dinheiro. Muito dinheiro, né? Vocês estão conservando aí o financeiro do Palmeiras sem fazer contratações. Mas em campo, né? Vai enchendo o bolso de dinheiro. Em campo não vem ninguém que a gente quer. E aí só a Bel também não tem as peças que ele quer e vai ficar fazendo o quê aqui? Eu falei. Volto a repetir. Vocês aí que pedem fora a Bel, bom, eu posso concordar com você, mas se mandar o time todo do Palmeiras embora, todo mundo, fazer uma reformulação, aí eu concordo com você. Vai, aí a gente entra num acordo. Mas mandar só o Abel hoje? Só a... Gente, vocês têm certeza? Quantos técnicos passaram por esses jogadores? Eu acho que... Eu vi um Twitter uma vez de um cara falando que era jogadores que jogavam de seis em seis meses. A cada seis meses eles enjoavam o técnico e derrubavam o técnico. E coloca na ponta do lápis pra ver se não tem razão. Eu acho que o Felipão ficou um pouquinho mais. Mas quantos técnicos passaram aí por esse elenco que tá aí até hoje? Sabe o Vitor Luiz? O Vitor Luiz foi revelação lá em 2014, foi emprestado, voltou em PQP e tá sendo titular hoje do Palmeiras. Mas como que eu vou ocupar o Abel? Falar o Vitor Luiz não era pra ser titular. Quem ia ser titular? Minha tia. O Vinha não tá, gente. Quem quer ser titular do Palmeiras na lateral ali não tinha opção, sabe por quê? Porque não tem contratação. Porque eu falei, o Palmeiras precisa de um lateral direito, o Palmeiras precisa de um lateral esquerdo, o Palmeiras precisa de um meia, o Palmeiras precisa de um centroavante. Falei ou não falei? Tá aí. Tá aí. Ó, tenho mais nada pra falar? Me desculpem, gente. Eu tô alterada sim. Eu sinto, eu sou torcedora. Eu fiquei revoltada aqui porque eu não me conformo. Eu sei que a gente acabou de ganhar títulos, eu sei. Eu sei, eu vou ser eternamente grata. Mas não tem como, gente, não se conformar com esse vexame. Porque pra mim foi um vexame. Foi dentro de casa. Foi dentro de casa. A gente tinha feito um resultado favorável fora de casa. Entendeu? Não foi que o Palmeiras, nossa, coitadinho do Palmeiras, pegou um time forte, não deu. Não, o Palmeiras fez 34 finalizações. Desculpa, mas não dá pra passar pano. Desculpa, mas o que eu tô sentindo aqui, eu tenho certeza que você ficou puta na sua casa. Porque se você chegou nesse final desse vídeo e você não ficou puta, amigo, desculpa, mas você não é torcedor do Palmeiras, não. Porque não tem como se indignar com isso. Não se indignar com isso. Tamo junto, até mais. E avante palestra.